Opa, e aí pessoal, estou finalizando agora a edição do bate-papo que eu tive com a Bruna Mancio. A Bruna é uma das palestrantes do ConnectThink que vai falar dos pilares, dos três valores que devem ser aplicados na sua companhia antes de pensar em aplicar o Design Thinking para criar um centro criativo. Então ela vai se apresentar, vai falar como o Design Thinking entrou na vida dela e depois vai contar um pouquinho de como ela espera impactar você com a palestra dela, ok? Então assiste aí que eu acho que vocês vão gostar. Bem, Bruna, eu queria começar agradecendo a tua disponibilidade antes de participar do ConnectThink e compartilhar esse conhecimento de Design Thinking que você vem aplicando no seu dia. Então, o primeiro ponto é agradecer a tua disponibilidade. A gente está organizando aqui o congresso, o ConnectThink, mas se vocês, os palestrantes, aceitarem não teria muito evento para acontecer, então o primeiro ponto é agradecer. E eu queria começar que você se apresentasse aí para o pessoal, né? Falasse quem é a Bruna, como é que o Design Thinking entrou na sua vida, como é que você aplica... Fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Tá, vamos lá. Imagina, não tem problema nenhum. A minha disponibilidade para a palestra foi, na verdade, foi um presente, né? Porque é muito legal participar desses eventos para disseminar ainda mais o Design Thinking. O Design Thinking, ele fez uma mudança na minha vida e que eu de verdade quero que ele proporcione pelo menos um pouquinho, não precisa fazer grandes mudanças na vida das pessoas como ele fez na minha. Mas se ele fizer pelo menos um pouquinho do que ele se propõe a fazer, as pessoas conseguem sentir e efetivamente executar no seu dia a dia, que é super possível. Então, enfim, meu nome é Bruna, eu sou engenheira de formação e eu trabalhei na área durante uns seis anos, mais ou menos. E aí, depois, eu fui gerente de projetos da Copa do Mundo, pela Nextel. Então, eu fui responsável pela implantação do sistema de telefonia móvel dentro de seis estádios participantes da Copa do Mundo. Eram 12 no total, a Nextel participava, é, eram 12 no total no Brasil. Mas a Nextel mesmo só teve presente indoor, dentro dos estádios, em seis. As outras operadoras estiveram em torno. Então, eu gerenciei toda a parte de operação e implantação desse sistema. E aí, depois que essa loucura na minha vida aconteceu, né, eu já lidava com processos antes, eu já tinha isso muito perto de mim, nas minhas funções dentro das corporações. E aí, eu sempre estava querendo otimizar, agilizar algumas coisas. Como o meu conhecimento é de engenharia, a gente tem muito isso implantado na gente, né? A gente faz as coisas, a gente executa, é treinado para isso. E aí, então, isso estava muito perto de mim. Depois que a loucura da Copa do Mundo acabou, eu consegui ter um tempinho mais livre, eu resolvi me aprofundar e buscar outras coisas, outros conhecimentos, para eu somar no meu conhecimento e no meu trabalho, no meu dia a dia. Foi quando eu já tinha conhecimento do Design Thinking, mas eu não tinha um conhecimento tão próximo. O que eu tinha de conhecimento era um texto que eu lia a respeito, um livro, e alguns artigos de pessoas falando sobre. E aí, eu decidi ir mais a fundo, e foi quando eu descobri a escola de Design Thinking. Fiz uma aula aberta, fiz várias coisas lá. Eu falei assim, bom, vou me jogar nisso, que agora eu estou com tempo, e vou fazer a imersão em Design Thinking. E daí, depois desses quatro meses de imersão, quase cinco na minha época, foram muito prazerosos, principalmente porque eu estava disposta a, de fato, me aprofundar nisso. E eu consegui absorver a essência mesmo do Design Thinking. E aí, depois disso, eu resolvi mudar o jogo e ofereci para o meu gestor na época, para a gente fazer um projeto aplicando o Design Thinking dentro da Nextel. E foi onde eu consegui fazer um projeto de uns oito meses, mais ou menos, que foi o tempo que durou, de mudança, transformação cultural. Então, a gente tinha muitos obstáculos e muitos problemas internos, porque as pessoas viviam em silos. Então, as áreas viviam nos seus silos, e muitos problemas diários eram causados por causa disso. E eles, inclusive, eram engrandecidos por conta disso. E aí, a gente decidiu fazer uma... Era uma equipe que era eu, o meu par, o Grace, e o meu gestor. Então, era uma super equipe de três pessoas, para desenvolver um trabalho totalmente novo, com o objetivo de fazer com que as pessoas se integrassem de uma forma mais fluida. Não fosse uma coisa imposta. Então, por isso que foi um projeto feito de baixo pra cima. Não foi nada que o vice-presidente quis, desejou, e foi imposto. Foi uma coisa feita de baixo pra cima, e a gente foi descobrindo, efetivamente, no decorrer do projeto, como que as coisas iam se desenvolvendo, o que a gente precisava aplicar, o que já estava sendo absorvido, e a gente podia subir mais um nível e ensinar outras coisas, né? E aí, foi muito legal, porque com esse projeto, e aí, em paralelo, eu também fazia outros projetos fora da Nextel. Minha vida sempre foi meio uma loucura nesse sentido, sempre muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui aplicando em outras empresas, né? E aí, você consegue sentir o design thinking com diferentes absorções, sabe? Tipo, as pessoas absorvendo aquilo de uma forma diferente, e eu consegui, com o decorrer do ano de 2015, notar o que que era legal, inclusive com o trabalho de facilitação, o que que era... o que que as pessoas conseguiam notar de diferença logo, né? E aí, nesses dois anos, eu acabei me aprofundando e trabalhando muito com facilitação de grupos de inovação, então, aplicando o design thinking, facilitando os grupos, e aplicando em projetos, seja em corporação, ou em empresas, né, menores, mas sempre com esse escopo de consultoria, tentando levar a inovação para dentro, o design thinking. O design thinking, ele é muito similar, né? As pessoas acham que é a mesma coisa, inclusive. Você fala assim, ah, inovação. Aí, a pessoa diz, ah, design thinking. E vice-versa. E aí, não é. Design thinking é uma ferramenta, é uma abordagem para a gente chegar a alcançar inovação. E eu consegui abordar bastante isso nesses dois anos, e eu ainda continuo fazendo isso. Então, hoje, eu colaboro com projetos inovadores, então, eu busco conexão de pessoas, crio uma experiência bacana para que isso aconteça. Então, a ideia, o meu papel hoje, ele é muito mais um satélite, um catalisador, para que eu leve esse tipo de conhecimento, seja para empresas, para RH, que é um projeto que eu estou desenvolvendo hoje, para a gente conseguir falar disso dentro das empresas, desenvolver uma experiência legal para os funcionários, que isso é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento, e é necessário, né? E também no Engenho Maker, colaborando com os projetos de lá, então, fomentando aquele espaço e fazendo com que as empresas e as pessoas em geral, São Paulo é muito grande, para que as pessoas saibam que existe esse lugar e que muita coisa pode ser feita lá e pode ser criada efetivamente, sem contar os grupos que eu faço parte, né? Então, o grupo de criatividade, o próprio RECA, que a gente se encontra e desenvolve projetos de criatividade, sempre aplicando esse tipo de metodologia. Que legal, que demais. E assim, você comentou que na Nextel, que foi... Você começou a levar para a prática, você fez o curso de mercados, são quase cinco vezes, ele começou a levar para a prática, foi na Nextel. E o trabalho que você fez lá, pelo que eu entendi, foi começar primeiro a trabalhar a cultura, né? Para que a gente pudesse aplicar realmente o design thinking, porque senão o design thinking acaba sendo... Então, tira o real valor dele, se a cultura... Se a terra não tiver arada, se não tiver preparada, né? Então, isso é muito bacana. Quando a gente fala que o design thinking é focado no ser humano, isso serve... É focado no ser humano que vai receber aquela inovação, a transformação, mas a gente não pode esquecer que quem faz parte do grupo que trabalha com o design thinking thinking, que está promovendo a inovação, esse grupo também são seres humanos. Essas pessoas também têm que estar imersos nos valores, né? Para conseguir tirar o maior valor. Porque senão acaba sendo um processo como qualquer outro e o resultado final não vai ter o mesmo poder de transformação, né? Exatamente. A sua palestra... E a sua palestra está muito vinculada a isso, né? Então, não vamos entrar no detalhe da palestra para guardar... Mas você fala muito dos três valores essenciais que a empresa tem que... A gente tem que se preocupar primeiro com esses três valores para depois trabalhar com o design thinking em si. Como você espera impactar as pessoas? Qual... Que tipo de impacto você espera gerar nessas pessoas? Olha, a minha palestra é justamente sobre essa descoberta que eu fiz nesses últimos anos, sabe? Falar de design thinking é fácil, sabe? Sim, fácil entre aspas. Porque é, de fato, mais um conhecimento que você consegue transmitir, você consegue... O design thinking é muito prático. Então, de fato, é fácil nesse sentido porque você consegue trazer a pessoa para que ela colabore, para que ela faça. Só que, quando você está pensando em um projeto a longo prazo, dentro de uma organização ou com um objetivo um pouco maior, talvez, os valores do design thinking, eles são muito importantes para você conseguir fazer de uma forma duradoura. Então, porque senão acontece exatamente isso que você falou, de... É mais uma metodologia que você aplica e não quer dizer que você não vai chegar no resultado que você quer. Muito pelo contrário. Se você... A metodologia uma vez estudada, né? A abordagem uma vez estudada, você consegue aplicar, fazer tudo bonitinho, segue o processo e você chega no fim, você vai chegar com muitas ideias bacanas. Entretanto, para você conseguir levar isso de uma forma consistente, para, inclusive, você aplicar isso em diferentes cenários, explorar de uma forma mais rica, em assuntos e abordagens diferentes, os valores do design thinking, no meu ponto de vista, eles precisam ser o primeiro passo para você falar de inovação, design thinking, qualquer outra metodologia ligada para desenvolver esse tipo de projeto. Porque quando você fala dos três pilares, que é colaboração, experimentação e empatia, você... São pilares que a gente, hoje, né? Com o que a gente tem, não é explorado, a gente não é motivado a fazer isso. Muito pelo contrário, na verdade, né? A gente tem uma educação que... As educações tradicionais, de alguma forma, elas não te propiciam que você desenvolva esses três valores. Muito pelo contrário, você tem que fazer isso de uma forma muito mais assertiva. E aí, o que esses valores trazem é justamente que... Olha só, para um pouquinho, experimenta. Só esses três aqui. Você faz um exercício que pode parecer um pouco assustador no começo, é confuso mesmo, porque a gente não tem esse repertório dentro da gente, a gente precisa acessar, né? Tem coisa que a gente tem, mas que a gente deixa de lado, e aí a gente precisa entrar em contato com tudo isso, mas uma vez que isso acontece, é tão natural, e aí você acaba como um exercício mesmo de academia. Você vai uma vez, é difícil, aí você vai a segunda vez, ainda é difícil, mas está um pouco melhor do que a primeira. Aí você vai exercitando isso aos pouquinhos, e aí quando você vai aplicar o design thinking, as coisas falam, putz, faz muito mais sentido, entendeu? E aí você consegue levar isso para qualquer desafio, não só na empresa, não só para um projeto super complexo, porque qualquer desafio é desafio, até na tua vida. Se você quiser fazer uma festa para, sei lá, 300 pessoas, é um desafio. Então como que eu posso fazer isso? E aí quando você absorve esses valores, você consegue fazer isso de uma forma mais fluida até. não é uma... E eu acredito também que quando você dá esse passo antes, e de fato é um aprendizado, porque se você entra de uma vez, assim, falando só de design thinking, e você tem um resultado no fim. E aí quando você fala desses valores um pouco antes, cria esse contexto mesmo, para as pessoas se habituarem, meio que essa introdução, o resultado final é muito diferente. Muito diferente. As pessoas conseguem absorver e levar isso muito melhor, inclusive o processo em si. Sim, concordo 100%. Concordo 100%. E uma coisa que é legal, que esses valores, os três pilares, a gente vai... Como a gente falou, a primeira vez é difícil, a segunda melhora um pouquinho. Só que esse amadurecimento, ele vai acontecendo a cada vez que tu roda o ciclo. Então, quando você estudou e aplicou a primeira vez, vai ser um resultado. A segunda vez vai ser melhor, porque você vai entender várias coisas que você aplicou primeiro, sua cabeça já está pensando diferente, você já vai enxergar que é uma forma diferente e vai aplicar de uma forma diferente. Vai lá. A minha palestra, ela é super simples, justamente para que seja simples mesmo. Porque os pilares, eles não têm nenhum tipo de muita complexidade ou elaboração. A elaboração em si acontece na execução, que é de fato mais difícil, né? Porque é isso que você falou, né? É aos poucos que você consegue elaborar e entrar em contato e desenvolver. Mas isso acontece com tudo na nossa vida. Então, a proposta é justamente essa. É para que eu trouxe alguns aspectos para que as pessoas conseguissem acessar isso e assimilar. Falar assim, ah, verdade, isso faz sentido. E eu trouxe também, no fim, alguns exercícios para que as pessoas consigam testar e ver se funciona. E aí eu deixo aberto, inclusive, para que essas pessoas quiserem coisas mais elaboradas, exercícios que possam ser feitos, para que a gente consiga fazer isso em níveis diferentes também, inclusive. Ah, perfeito. Bruna, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite do Conatink, que eu acho que vai agregar mais lá para o pessoal. E, mais uma vez, muito obrigado. Imagina! Estamos aí e eu espero que o Conatink seja muito legal e que todas as palestras tenham o seu acesso e as pessoas consigam absorver o Design Thinking como ele é útil para eu conseguir levar pelo menos um pouquinho para que a gente consiga começar a pensar um pouquinho diferente, aplicar isso na nossa vida, porque eu sei que é difícil, mas existe um caminho e existem vários caminhos para que a gente consiga fazer isso. Valeu! Obrigadão, Bruna! Joia! Obrigada! Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu estou mobilizando vários expertos para a gente realizar o Conatink, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas, para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês para que eu consiga tornar o Conatink um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então, deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo! Valeu! Tchau!